Olá, tudo bem? O vídeo hoje é pra você que tem um cãozinho que sofre de ansiedade de separação, ou seja, não dá conta de ficar sozinho. O último vídeo que eu coloquei no canal, eu falei, se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, eu falei sobre aqueles cães, os sintomas de um cachorro com ansiedade de separação, né? Aquele cachorro que não dá conta de ficar sozinho. Nesse vídeo de hoje, eu vou dar dicas de como ensinar, começar a ensinar o seu cachorro a conseguir isso. Lembrando que muitos casos desse problema tem que ser resolvido junto com o médico veterinário comportamentalista. O que o médico veterinário vai fazer? Vai entrar com a medicação pra poder equilibrar a química cerebral, tá? 10. Pra poder equilibrar a química cerebral do seu cãozinho, pra o treinamento ficar um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Então, primeira coisa, eu trabalho muito com esse tipo de brinquedo. O Benjamim, gente, vocês não tem noção? Vem cá, Benjamim. Ele é apaixonado, ele tá recheado, ele adora. Então, você vai fazer o seu cachorro idolatrar esse brinquedo. Tem vários vídeos no YouTube de como rechear. Você vai fazer isso sempre na sua presença. Não é pra rechear esse brinquedo na sua ausência ainda. Você vai rechar sempre na sua presença, ali junto com você na caminha dele, durante uns 10 dias. Depois, você vai começar a rechear esse brinquedo, depois você vai começar a rechear esse brinquedo e vai dar pra ele na sala e vai se trancar no quarto. Então, junto com você em casa, dá pro seu cachorro e vai pra quarto. Já é com um pouco de distância. Se o seu cachorro comer legal, bom demais. Depois, você vai começar a rechear esse deu certo, nos 10 dias vai fazendo assim. Depois, você vai rechear esse brinquedo com algo muito sensacional, muito gostoso, muito apetitoso pro seu cachorro. Você vai dar pra ele e vai sair na porta. Durante dois minutos. Sair de casa, dois minutos e volta. Ignora seu cachorro. Nós vamos fazendo isso e vamos ganhando tempo. Esse é um exercício. O segundo exercício é começar a tomar banho de porta fechada. Começar a fechar a porta do seu quarto pra trocar de roupa e ignorar um pouco o seu cachorro. Senta no sofá e ignora um pouco o seu cachorro. Cria uma distância, tá? Exercício 3. Começar a mexer na porta de casa, dar um petisquinho pra ele. Calçar o sapato, dar um petisquinho pra ele. Pra ele ir acostumando com essa logística da sua saída de casa. Sem necessariamente você sair. Mas é importante dizer que se o seu cachorro fica tempo demais sozinho, não vai se resolver só com essas atividades. É importante que você tenha uma rede de apoio, uma creche, casa de um amigo. Pra que evite que ele fique tempo demais sozinho, pra você ter tempo de treinar. Ok? Ansiedade e separação é complexo mesmo. Muitas vezes você vai precisar de ajuda de um profissional competente e experiente. Só dicas é muito difícil de arrumar. Porque é um problema emocional, físico, cerebral e o seu bichinho sofre. Eu bato na tecla que quem mais sofre nessa situação é o cão. Então, se o seu cachorro tá passando por isso, procure ajuda hoje. Espero ter ajudado. Inscreva-se no nosso canal. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho